Chuvas contínuas provocaram estrago no norte da China neste final de semana. Quase 2 km² de plantações foram danificadas e mais de 17 mil casas desabaram, segundo autoridades locais. Estima-se que 1 milhão 760 mil pessoas tiveram suas vidas afetadas pelas inundações. Na província de Xanxin, mais de 120 mil pessoas foram temporariamente evacuadas. De acordo com o departamento provincial de emergências, 76 condados, cidades e distritos foram atingidos. Legenda por Sônia Ruberti